Me pediram pra atravessar, pra atravessar a fronteira Mas atravessar era passar com o caminhão, uma tonelada de besteira O que você pudesse imaginar, o que você pudesse imaginar Eles pagavam quanto fosse só pra você atravessar, atravessar Você não consegue imaginar, você não consegue imaginar Eles pagavam quanto fosse, era só pegar o H, pegar o H Me pediram pra atravessar, é de babá que eu fui atravessar aquela fronteira Mas atravessar na ingenuidade era passar com o caminhão, uma tonelada de besteira Você não consegue imaginar, você não consegue imaginar Eles pagavam quanto fosse só pra você atravessar, atravessar Só que você não se toca na hora e é tentado pela grana Arrisca, miséria e oportunidade, sua liberdade abre mão de Deus E que Deus deu pra aproveitar, pois não existe nada melhor nesse mundo Que está livre É a frase de um amigo meu que teve onze anos por causa de um deslize Não existe nada melhor nesse mundo que está livre Não existe nada melhor nesse mundo que está livre Está livre, está livre, está livre, está livre Está livre Está livre, 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 está livre Me pediram pra atravessar, pra atravessar a fronteira Mas atravessar era passar com o caminho e uma tonelada de besteira E o que você pudesse imaginar, e o que você pudesse imaginar Eles pagavam quanto fosse só pra você atravessar, atravessar Você não consegue imaginar, você não consegue imaginar Se tocasse antes de entrar em cana, apagou de bacana e deu azar Você não consegue imaginar, você não consegue imaginar Não existe nada melhor nesse mundo que está livre Não existe nada melhor nesse mundo que está livre Exemplos, 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 exemplos pra estar livre Não existe nada melhor nesse mundo que está livre Não existe nada melhor no que está livre Exemplos, exemplos, exemplos pra estar livre Oh, está livre Oh, está livre Oh, está livre Está livre E está livre, e está livre, e está livre E está livre, e está livre E está livre, e está livre E está livre, e está livre